Pessoal, olha que notícia excelente, hein? A construção de ferrovias no Brasil está deslanchando mesmo com aquele novo marco ferroviário que a gente mencionou alguns vídeos atrás, né? Essa notícia foi sugerida por servidor público, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que curioso, né? Como eu falei pra vocês, o marco das ferrovias fez uma mudança geral em termos de ferrovias. Antigamente o governo planejava ferrovia, depois contratava empresas pra construírem e depois fazia uma concessão, mas tudo era centrado no governo. Qual que foi a proposta? Mudar isso pra regime de autorização, ou seja, qualquer um que quer fazer uma ferrovia, faz aí, meu amigo, compra terra, bota os trilhos e pronto, vida que segue. Precisa só pedir uma autorização pro governo. Lógico, no mundo ideal, numa sociedade libertária, nem autorização do governo seria necessária, desde que você comprou a terra, você comprou, arrumou traçados, né? Arrumou os direitos sobre toda a terra que vai ter o traçado da sua ferrovia, meu amigo, acabou, é seu, você faz ali a ferrovia e pronto, né? Mas já é um avanço enorme em relação ao que a gente tinha antes. E olha que coisa bacana, tem inúmeros projetos, a gente falou no outro vídeo que já tem mais de 40 projetos de ferrovias novas no Brasil, que devem ser feitos totalmente pela iniciativa privada, o cara vai construir, vai cobrar pelo transporte de minério, grãos, ou o que quer que seja, com essas ferrovias. Isso vai dar um monte de vantagem para as pessoas envolvidas e vai melhorar a economia do Brasil como um todo. Isso é uma coisa excelente, né? E a gente tem um caso aqui, um caso por enquanto apenas, mas é um caso muito emblemático, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, em várias situações, que é a competição de ferrovias, né? Duas empresas, a Rumo e a VLI, pediram autorização para fazer ferrovias entre os mesmos destinos. Uma ferrovia ligando Água Boa em Mato Grosso, Lucas do Rio Verde em Mato Grosso, depois chegando em Uberlândia e Chaveslândia, em Minas Gerais. Ou seja, justamente ligando ali o cinturão de produção de soja e coisa e tal com o Triângulo Mineiro, que tem uma boa capacidade de processamento e coisa e tal, e dali pode ir para outros lugares, porque ele tem ligação já ferroviária com vários outros lugares no Brasil, né? Esse problema do escoamento da safra de soja sempre foi um problema no Brasil. O grosso da soja no Brasil é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aquela região ali, e as estradas ali são muito ruins, tem estradas de chão ainda, mesmo as estradas que não são de chão são estradas ruins, então isso sempre gerou muito prejuízo para os produtores. Imagina, você tem uma riqueza enorme, uma quantidade enorme de soja e não tem como tirar dali para chegar em algum lugar, é uma dificuldade. Não tem ferrovia, não tem rodovia, não tem hidrovia, não tem nada. Isso está mudando, né? Você já tem hoje em dia hidrovias, esquemas para liberar até a carga de soja pelo norte, pelo Amazonas, tem também algumas ferrovias aí agora entrando no esquema, rodovias um pouco melhores, mas ainda está longe de resolver o problema. O problema ainda é um problema significativo, né? E repara, isso aqui é o que o pessoal fala, né? O pessoal fala, não, mas olha só, monopólio natural, que besteira, vamos construir duas ferrovias, uma do lado da outra, paralelas em relação às mesmas cidades, com a mesma saída, a mesma chegada. E olha só, é o que eu falo, e o governo está fazendo tudo certo, ele está falando aqui, olha, vai ficar por conta do mercado. O mercado vai decidir o que vai fazer. As duas vão fazer uma joint venture e fazer uma ferrovia só das duas, 50% cada uma? Pode ser. Outra alternativa é fazer, faz paralelo, faz duas ferrovias, uma do lado da outra. Não é dinheiro meu, não é dinheiro seu, não é dinheiro... é do dinheiro dos caras lá, eles que estão fazendo, eles que façam, poxa. Se é melhor isso, faz isso, ótimo. E ficaria até bom porque você teria uma concorrência depois na carga, né? Ou seja, se um cobrasse muito caro, você tinha outra ferrovia, tem duplicidade aí, seria ótimo por vários motivos. É o mesmo... a mesma coisa que eu falo desse negócio de, ah, não, é que distribuição de água é um monopólio natural. Não, não existe isso, gente. Deixa o mercado decidir. Se o cara quiser, o cara bota um cano do lado do outro. Qual o problema? A crosta terrestre é enorme, dá pra botar 300 canos de água no mesmo lugar, um do lado do outro, sem problema nenhum. Não atrapalha nada, não tem nenhum problema nisso daí, né? O que vai decidir é o mercado. Ah, não é economicamente viável. Se não for economicamente viável ter as duas ferrovias, eles vão fazer uma joint venture e vão fazer uma ferrovia só operada pelas duas empresas. Pronto. Pode ser isso. Ou pode ser que faça o mesmo, um trilho do lado do outro. Ou pode ser que uma ceda o direito pra outra. Uma não construa e deixa a outra construir. Pode ser um monte de coisa daí, mas deixa o mercado. O governo não tem que arbitrar esse tipo de coisa, não tem que definir esse tipo de coisa. Não tem que escolher um campeão e um prejudicado. Isso só atrapalha o mercado. O mercado acaba tomando no limite, tá, no tempo. Não tô dizendo que toda decisão do mercado é correta, tá cheio de exemplos aí de empresários que tomaram decisões ruins. Se um empresário toma decisões ruins, ele vai à falência, ele quebra, ele deixa de existir. Se um político toma decisões ruins, ele culpa o adversário, ele fala, se torna mais populista, ele faz um monte de medida maluca e ele continua político do mesmo jeito, tomando decisão ruim. Então é por isso que o mercado tende, no tempo, a tomar decisões melhores do que os políticos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.